Boa noite, povo de Deus, a paz, Senhor Jesus. Alguém acordado aí? Eu vos trago uma palavra do coração de Deus para o coração de alguém. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 13. Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estourando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Quantas pessoas analisam a vida das pessoas para criticar, para julgar? Menos julgamentos. Tem gente que vai nas suas redes sociais só para observar o que você está fazendo. Não sabe verdadeiramente da tua vida, o que se passa com você. E daí já pega pela visão, aí já fica lá denegrindo a tua imagem. Já fica lá te apontando. Já fica lá te criticando. E olha que até um que se dizia homem de Deus, até o sacerdote ali, até o pastor, até o pastor, chamou ela de vadia. Diz que ela estava se embriagando. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Tem muitos por aí te julgando. Julgando porque só está vendo a aparência. Mas eu sei. Eu sei quem você é. Eu sei o que você estava fazendo. Tem muita gente te rotulando. Colocando rótulo em você. Que você fez isso, que você fez aquilo. Muito julgando pela tua aparência. Mas eu conheço o teu coração. Eu sei da tua alma. Você não é aquilo que estão falando o teu respeito. Você não é aquilo que estão mencionando nas redes sociais. Você é aquilo que Deus sabe que você é no seu íntimo. O homem olha a aparência, mas Deus conhece o teu coração. É fácil olhar para a pessoa nas redes sociais e julgar. É fácil olhar para a porta da tua casa e julgar você. Mas Deus está sabendo. Eu sei o que está acontecendo no secreto. Eu sei o que está acontecendo na tua intimidade. Quem olha de fora tem uma visão. Mas só Deus sabe como é que está a tua alma. Não é claro, Tarabashuriá. Tem muitos observadores. Observando esta obra que você está fazendo e julgando. Nos diz a palavra de Deus que nem o Mias estava construindo os muros. Mas os observadores estavam lá. Para tentar atrapalhar. Julgando. Lançando pedra. Lançando praga. Se vier uma raposa vai derrubar. Estou sendo contra. Declamandarabashuriá. Nos diz a palavra de Deus que quando Moisés se casou. Estavam lá o irmão e a irmã. Julgando. Porque ele casou com aquela mulher. Muitos são julgadores que nos observam. Para apontar nossas falhas. Nossos defeitos. Veja. Que o sacerdote estava falando até. Como ela movimentava os lados. Porque estava silenciosa. Então já estava embriagada. Se fala demais é tagarela. Fala alto demais. Se silencia está embriagada. E aí? Ah o seu irmão diz pra você não se preocupa não. Porque eu sei quem é você. Eu sei o que você está passando. Declamandarabashuriá. É fácil julgar. É fácil botar pra baixo e criticar. Mas só Deus sabe. O preço que você está pagando por essa obra. Só Deus sabe. As lágrimas que você está derramando por este alto. O Senhor me trouxe aqui pra dizer. As pedras que te apontam. As pedras que te criticam. Ei. As línguas que te difamam. As línguas que te botam pra baixo. São as mesmas que verão e falarão do testemunho que está por vir. Porque Deus manda te dizer. Bem-aventurado serei vós. Quando foreis perseguido. Caluniado. Por minha causa. Porque grande será a recompensa. Tem pessoas que estão apanhando. Estão sendo julgadas. Estão generalizando. Estão colocando todo mundo. Todo mundo está pagando o preço. Deus está dizendo. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você é inocente. Você está derramando lágrimas. Porque dói. Dói ser apontada. Ser criticada por uma coisa que você não fez. E que você não é. Tem pessoas que olham pra você. E dizem que você não é mulher de Deus. E dizem que você não é homem de Deus. Isso dói. Isso machuca. E pior. É quando a gente escuta isso. Do próprio líder. Pior quando a gente escuta uma crítica dessa. De pessoas que são próximas a nós. Pessoas que dizem que nos amavam. Que eram amigos. Mas qualquer vacilo. Já estão nos apontando. Já estão tentando destruir o nosso ministério. Oh, aleluia. Antes não. Eu estou me transformando aqui. Não me interpreta mal. Não me interprete mal. Você não conhece. O meu coração. Você não sabe da minha história. Você não sabe o que eu estou fazendo aqui. Então pare. Pare de estar generalizando. Solte essas pedras. Você não é melhor do que ninguém. Muitas das pessoas. Têm uma visão de você. E começam a te julgar. Porque olha pra aparência. E o Senhor me trouxe aqui pra dizer. Não te preocupa, meu filho. Não te preocupa, minha serva. Porque as pedras que estão sendo atiradas contra você. As pedras de acusação. As mentiras. As calúnias. Que estão jogando contra você. Vai servir de degrau. Foi naquele degrau. Na escadaria do templo. Onde Deus fez justiça acontecer na vida daquela serva. Ei. Sossega o teu coração. Enxuga as tuas lágrimas. Porque ainda hoje... Ainda hoje... Tu vai ouvir... Tu vai sentir uma paz no teu interior. Vai em paz. Sabe por que tu vai sentir paz? Porque o Deus de Israel vai conceder a tua petição. Ele está vendo a injustiça. Que está acontecendo neste lugar. Ele está vendo... Os juízes que se levantam para denigrir a tua imagem. Para mentir ao teu respeito. Para tentar te impedir de conquistar e conseguir aquilo que você quer. Deus está sabendo o preço que você está pagando neste lugar. Deus está sabendo quantas lágrimas você derrubou. Por pessoas que te feriram com palavras. Tem palavras que doem mais do que um tapa. E o pior é quando você serve a Deus. E se levantam outros que se acham super santos, super crentes. E nos chamam de mentirosos. E nos chamam... E nos chamam sabe de que? Isso é uma vadia. Isso é um vadia. Ana levou isso. Está aqui na palavra. Não me julgue. Eu estourando aqui do meu jeito. Eu não tenho mais palavra. Eu estou aqui em silêncio. Tem pessoas que estão em silêncio. Mesmo assim está sendo criticado. Mesmo assim. Mesmo em silêncio. Parece que o inferno se levanta. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer. O teu joelho está acalmando por justiça no céu. Nesta noite o Deus de Israel vai conceder essa tua petição. Esse teu pedido de justiça. Porque você não fez nada de mal para ninguém. Para essas pessoas estarem agindo dessa forma com você. Se aproximam de você só para te colocar para baixo. Se aproximam de você só para te acusar. Para te difamar. E você tem disso dela. Eu não aguento mais. Eu não estou fazendo maldade para ninguém. Eu não estou sendo mal para ninguém. Eu só estou aqui lutando pelos meus sonhos. Sabe? Você. Você é mais que um vencedor. Você está lutando pelos seus objetivos. Pelos seus ideais. E essas pessoas. Que estão sendo pedra de tropeço na tua vida. Ainda vai contemplar. Deus realizando teus sonhos. Ainda vai ver. Que Deus não vê como eles veem. Enquanto o homem olha a aparência. Enquanto o homem te acusa. Deus está sabendo como é que está o teu coração. Ele me trouxe aqui para te dizer. Vou realizar os teus mais lindos sonhos. Os mais lindos sonhos. Tem coisa que está sendo gerada. Pela lágrima da humilhação. E tem lágrima que foi derramada na escadaria. Você estava sem força. Derramou lágrimas. E o Senhor disse. Senhor. E você. Senhor. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Olha como é que está o meu coração. Eu não tenho mais palavras. Senhor. Eu não tenho mais palavras. E eu quero aqui orar com você. Com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Que todas as pessoas que te acusam. Que te oprimem. Que te julgam. Ainda vai ver. O Deus de Israel. Concedendo a sua petição. Pai. Aqui eu oro com todos esses. E essas. Que estão sendo julgados. Senhor. Difamados. Caluniados. Sabe por que estão se derramando na tua presença? Tem pessoas. Tem pessoas que estão em silêncio. Mesmo assim Senhor. Estão sendo acusadas. Tem pessoas. Meu Deus. Que estão correndo até os seus sonhos objetivos. E você tem despertado a ira Senhor. De pessoas. Que não sabem a vida dela. Mas o Senhor não vê como me vê. Senhor. Olha o coração. Então olha agora o coração dessa pessoa. Que está. Que está machucada. Ferida. Porque ela não tem apoio. E as pessoas que vem. Só vem para. Coloca ela para baixo. Não pedimos. O mal para eles. Mas oramos por eles Senhor. E queremos te pedir Deus. O Deus que realiza sonho. Que atenda o nosso clamor. E a nossa petição. Só o Senhor é quem pode. Realizar. Certos sonhos. Que o dinheiro não pode comprar. Soberana Deus. Então ver essas lágrimas. Responde a nossa oração. Ninguém derruba Deus. Um homem ou mulher. Que é cheio do teu poder. Eu amo essa pessoa. Que está agora prostrada. Por causa das pedradas. Das críticas. Inveja Senhor. Nesses projetos falidos. E que Deus de Israel conceda. Nesta madrugada. Esta petição. Essa petição. Através dessas lágrimas. É assim que eu te peço. Vamos para. Vamos para. Vamos para o Senhor. Amém? Respira. Bota para fora. Chora. Chora. Mas não chora. Com os pés do homem. Não chora. Com os pés do Senhor. O milagre os debaixo da potente mão do Senhor. Para que em tempo oportuno o Senhor vos exalte. Vai chegar o seu tempo oportuno. Deus vai ser justiça na tua causa. Liberando. Aquilo que vai te arrancar. Sorrisos. E não lágrimas. Deus está vendo. Essas lágrimas. Essas pedras. Estão sendo jogadas contra você. Vai subir de degrau. Para exaltação. Deus do coração. Fiquem todos na paz.